Bom dia, pessoal! Tudo bem com você? Espero que sim. Hoje vou gravar mais um vídeo pra nós. Vou fazer um filézinho de peixe. Ainda não sei como que eu vou fazer, mas vou botar as coisas ali e vamos fazer. Fazer um arrozinho, fazer um molho de abóbora, alguma coisa. Vamos inventar hoje pra nós gravar esse vídeo hoje. Nossa, mas tá quente. É quase 11 horas. Pessoal, eu quero falar um negócio com vocês aqui. Eu não sei o que aconteceu lá com o vídeo lá do tal... Eu não sei o que aconteceu lá com o peixe lá do... A abóbora, o camarão na abóbora, a gente fez. Tudo certinho, terminamos o vídeo. Só que na hora de editar o vídeo, a Jamila não botou as partes todas do vídeo. Deixou faltando um pedaço pra trás aqui que ela tava na cabeça. Que ela esqueceu e o vídeo ficou por... Sem terminar. Aí ela... E eu nem percebi. Aí uma inscrita minha falou, mulher, por que tu não terminou o vídeo com a moranga? Terminei, gente. Terminei o vídeo tudo certinho. A gente experimentando a comida e tudo. Só que a menina esquece. Não botou o resto, não. E a editor ficou faltando a metade do vídeo pra trás. Então, vocês me desculpam, viu? Por esse erro dela. Que eu não percebi. E ela também não percebeu. E ela tá pra roça. E só quando ela chegar, pra ela dar um jeito nessa arrumação que ela inventou. Aí hoje eu vou gravar um vídeo aqui. Porque a Clarice, ela sabe editar. Né, Clarice? É. Aí ela vai editar pra mim. Amanhã ela edita pra mim. Então, hoje de noite, quando eu chegar do serviço. Tá bom, pessoal? Aí, bora lá. Vou fazer um peixinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Vai ser meio corrido, porque eu dormi demais. Eu acordei seis horas. Só que eu peguei e voltei pra cama e dormi de novo. Vou virar bem aqui pra vocês verem. Ela apagou o... Não, eu acho que ela apagou o vídeo. Porque eu queria gravar outro vídeo. Não tava dando certo. Mas eu peguei desse peixe aqui, viu, pessoal? É tilápia. Nunca nem comi esse peixe. Mas é só os filézinhos, né? De peixe aí, ó. Meu Deus, ó. Peraí. Pausa mais, que eu boto logo os temperos. Já? Uhum. Aí, pessoal, ó. Tá aqui os pedacinhos de peixe, ó. Os filézinhos. Os filézinhos de peixe. Aí eu vou pegar... É pra lavar com água de limão. Mas eu não tenho água de limão. Eu vou botar vinagre. Vou botar o vinagre. Não vou demorar também muito aqui com eles. Um ventinho bom. Tá bom, um ventinho. Aí eu vou colocar... Vou pegar água aqui. Se tiver, né? Porque nós estamos sem água. Verdade. As caixas tá tudo seco. Tudo não, né? Já vou lavar também. Não vou demorar muito aqui. Só vou demorar no tempero. No tempero. Eu vou demorar um pouquinho. Que é pra ele pegar o tempero. Vou jogar essa água aqui. Porque todo mundo sabe que eu não tenho pia dentro de casa. Vai, Cassandra. Mas no dia vai ter lá na casinha dela a pia. Já tá ela. Já tá ela. Tá faltando só instalar. Aí, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Esse temperinho aqui. Que tempero é esse, Tia? Pimenta calabresa. Esse aqui é aquele meu temperinho chimichu. Esse que eu gosto também. Gente! E agora é o sal. Gente, ignora aí a minha vizinha batendo no filho dela, viu? Mas aqui tem isso também. Melhor do que o som. Melhor a menina apanhando do que o som. Do que o som com o musa aqui no pote. Ai, meu pai do céu. Aí, ó. Tá aqui, ó. Vou deixar ele aqui descansar aqui um pouquinho. Acho que eu vou botar um pouquinho de sal. Quem não come sal é a Jamila. Não tá aqui. Não tá aqui. Tá com sal. Aí, vou deixar aqui descansando aqui um pouquinho. Bem temperadinho. Bem temperadinho. Bem temperadinho. Aí, vou pegar a abóbora. Eu comprei um outro pedaço. Gente, eu espero que quando ela for editar, ela não se faça que nem a Jamila fez. Não, Dona Maria. Esqueci a metade do... Aqui em casa tá ruim. Aqui em casa tá tudo sujo. Que não tem água. A bichinha tava perreada, mulher. Ó. Vou descascar um pedacinho dessa aqui, ó. Vou botar ela pra cozinhar. Vou botar ela pra cozinhar. Não, não. Deixa aí, Cassandra. Depois eu tô limpo e sair. Deixa eu falar aqui uma coisa com vocês. Vou descascar essa abóbora, que ela tá dura pra descascar. Vou descascar. Aí, quando eu descascar, que eu boto ela pra cozinhar, eu mostro que eu vou fazer no tempero dela. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco nós voltamos. Então, pessoal, aqui tá a minha abobrinha aqui, ó. Macetei. Deixa eu ver aqui como é que tá o sal. Tá bom. Não botei muito sal. Botei bem pouquinho sal. Aí eu vou pegar aqui, vou colocar... Se tivesse manteiga, eu colocava manteiga. Mas como não tem manteiga, eu vou colocar requeijão e creme de leite. E vou ralar esse negócio em bico pra ver se fica melhor. Ó. Gengibre. Vou ralar um pedacinho de gengibre em cima do peixe. Esperar a Clarice chegar pra ela me ajudar, que eu só com a mão só não vou conseguir, não. O arrozinho tá quase pronto. O peixe tá aqui no jeito. A Marinha ficou vindo e a televisão dela, ó. Que televisão? Mãe, a Marinha, a Marinha... Eita, estão gravando, falando da vida do vizinho. Não, é não. É não? Segura aqui, ó. E aí, mãe, a Marinha vai ver a televisão dela. Que televisão é uma grandona de 150 polegadas? Sei lá, aquela de gente velha, não tem? Televisãozinha muito é boa. Antiga, as antigas. De gente velha, a mãe tinha duas. Eu também tinha. Aí, pessoal, vou fazer aqui, ó. Vou botar uma colher de requeijão. Requeijão é bom, é dentro de beijão. Não, o requeijão combina com tudo. Não, o requeijão combina com tudo, né? Com tudo mesmo. Aqui tava a panelinha. Vou colocar um fiozinho de óleo. Só antes de meia, pra economizar. Na verdade. Pra economizar... Eita, gente. Economizar aqui em casa é coisa séria, na hora de economizar. Aí aqui, ó. Vou mexer, ó. Vou colocar o cheiro verde. Cortei muito, não precisa colocar todo. Vocês podem cortar só um pouquinho do cheiro verde. Bem fininho também. Porque aqui em casa eu não sou meio agoniada. Aí vem tipo um patêzinho, ó. Aí vocês fazem na quantidade da família de vocês. Se for muito, vocês façam muito. Se for pouco, que nem aqui em casa estamos só nós quatro. Sei que a tia ia falar assim, que igual daquela vez. Naquele vídeo. Ó. Aí experimenta, né? Tá gostoso? Olha aqui. Tá bom? Tá gostoso, eu vou botar um pouquinho de sal. Pra tirar esse docinho da... Abóbora. Uhum. O óleo já tá pegando fogo. Tá aqui. Faça um pouquinho, Clarice. Faça um pouquinho que ela vai querer tocar. Acho que o outro que foi muito foi óleo. Não tá agotando muito óleo, mas já botei fazer o quê, né? Ui! Vai ser de um por um. Vai ser de um por um. Lá embaixo. É. Gente, que não fica grande o bicho, ó. Vou ralar aqui só um pedacinho. O que que é isso que a senhora tá ralando? Isso aqui é gengibre. Dizendo que fica gostoso, né? Bora ver se vai ficar mesmo. Eu só gostei na... No bife de... Como é que é o nome desse peixe? Filé. Filé de tilapia. É. É só o filé. Tia, não tem aqueles filmes? Hum. Que... O povo faz aquela comida e o peixe fica amarelinho? Uhum. E esse aqui, será que fica? É só em filme. É não, pessoal. É só no pacote, ó. Olha aí, gente. O pacote. Enganando a gente. Aqui podia vir uma receita, né? Uhum. E o que é o que vem? Olha. Da outra vez, da outra vez nós olha a receita. A receita quem faz é nós. É. Essa receita aqui é o que eu tô fazendo. Não, não... Se é certo, não é. Mas tá fazendo. Eita, tia, tô ficando louca. Ficou louca? Uhum. Olha. Aí. Tá vendo? Tá muito bonito. Tá vendo? Vou procurar uma... Uma travessa. Pra me colocar esse peixe. Daqui a pouco mais volta, tá bom? Tá bom. Tia montando o pratinho. Aí, pessoal, ó. Pega o purêzinho, ó. Coloca aqui do lado. Ó. Mas esse cheiro de gergelho deu um cheiro bom. O outro tá aqui, gente. Mas deu um gostinho bom também. Aí o outro pedaço tá aqui, ó. Hum... Que pena que vocês não sentem o cheiro. Tá tipo... Tá tipo mergada, não era assim. Tá um químio, o químio de óleo. Quero que ele fique. Eu não quero que ele... Tá ficando muito gostoso. Tô sentindo. Eu vou colocar o seu arroz aqui. Arrozinho, muito bom. Quer ver como que ele já tá. Já tá bom. Aí a tia engoia, quando vai fazer arroz. Mexe mesmo. Eu mexo mesmo. Tá aquele arrozinho soltinho. Muito bom. Tá bom, tia. Aí, pessoal, eu fiz uma saladinha de tomate, de pepino. Tá na geladeira. Esfriando. Aí aqui tá a azeitona. Vou pegar as tuas aqui, ó. Colocar aqui em cima, ó. A gente tá todo mundo gostando de azeitona. Dizendo a tia, isso era pra ser um coração. Era, mas... Mas não funcionou. Mas tá bonitinho. Os corações aqui tá meio triste. São abalados. São abalados. Não me pergunte o motivo. Mas tá saindo tudo lindo, tudo ótimo. É isso daqui, ó. Se vocês dão uma fritadinha, eu vou colocar ele aqui. Aí eu vou dar arrumado aqui na mesa e já nós vamos ter de novo. Tá bom, pessoal? Pega. Um caixão escondendo o meu pescoço. Vem. Aí, ó. Vou botar aqui, ó. O outro pedaço. Tomara que ele não quebre. Opa! Lixe, Maria. Tá vendo, pessoal? Coisa mais chique. Aí, ó. Nós temos estilo, nós. Nós sabemos. Deixa eu ver aqui. Vou colocar um pouquinho de cheiro verde aqui pra... Pra ficar bem bonitinho, ó. Ui! O nome desse peixe é... Filé de tilápia. Eu não me lembro o preço que eu comprei, mas deve ter sido barato. Uhum. Aí, ó. Já tá aqui nosso pratinho. Clarice depois vai tirar uma foto, né, Clarice? Vou sim, vai ficar bonitinho. Colocar no... Na capa. Na capa. Tem uma salada ali. Vou temperar a salada ali pra eu almoçar e vou ver se tem feijão também. Daqui a pouco nós voltamos. Pessoal, eu tô aqui de volta. Suada. Igual uma panela de cuscuz. Uma amiga minha falou pra mim... Essa... Pra ela trabalhar no mercado, né? O nome dela é... Eu esqueci o nome da menina. Amanda, Amanda, um beijo, filha. Eu sei que tu falou que não perde um vídeo nosso aqui, que tu gosta demais de ver a gente. Fico muito feliz. Todos vocês que falou que eu tinha sumido, que eu voltei, ficaram felizes, falando que eu voltei com tudo. Gente, não voltei com tudo. Voltei só uma semana, uns dois, três dias só. Eu vou sumir de novo, tá? Não tem como ficar gravando vídeo todo dia, todo dia. Porque não tem como ficar gravando vídeo. Tá bom? Todos vocês que falou que estavam com saudade de mim, eu também tava com saudade de vocês. Só tenho a agradecer a vocês. Gratidão por todos vocês. Nossa, sou muito grata a vocês. Adeus primeiramente. Né? Quero mandar um beijo, um abraço pra uma grande amiga minha, né? Que tá me dando a maior força, a maior apoio aqui pra nós, aqui em casa. É a Nalva e o Salmos. Acho que é assim, Salmos. Eu escrevi igual pra ralar. Salmos. Melo. Nalva, um beijo e um abraço pra ti, viu? Muito grata, muito feliz por estar me dando essa força. Tem muita gente vindo aqui através de você. As pessoas que estão vindo, eu tô indo lá também, ver o trabalho deles, né? Compartilhar também, né? Participar um pouco da história deles também, né? E também o Zominho Barros. Nossa, eu, sabe? Eu tinha tanta vontade que meus vídeos chegassem nesse pessoal aí, né? Da Rainha Isabel. Eu sempre falava assim, se um dia o meu vídeo cair nesse pessoal, eu ia ir. É só benção de Deus mesmo, gente. E eu consegui. Através da Nalva, né? Se não fosse a Nalva, meus vídeos, eu tava ainda lutando ainda pra sair dos oito centros. Nem tá lutando, né? Mas ela também tá lutando com a gente. E também quero mandar um beijo e um abraço pra Roseli. Roseli, ela tem um ateliê de noivas, né? Muito grata também, muito feliz por você estar dando esse apoio pra nós. Maria Rita também lá na Espanha. É gente boa demais também, que ajuda muito nós aqui, né? Financeiramente também, gente. Ela não gosta muito que a gente fale, não, mas eu... Ela ajuda a gente sim, ela é... Né? Gente boa demais, tá me ajudando muito também. Aí tem uma menina também que falou assim, Sandra, a casa vai molhar? Não, gente. A casa não vai molhar. A casa a gente vai terminar ela bem direitinho. Vai tampar as brechas que vai ficar. Tem as ripinhas que a gente vai tampar tudinho. Só que tem que ter paciência, né? Mas vai dar tudo certo, tá bom? Eu quero mandar um abraço também pro Moisés. Ele não pediu, gente, o abraço não. Mas eu tô mandando, porque ele falou que veio através dos hominhos, o Barros. Se eu tiver falando o nome do rapaz errado, do Barros errado, me perdoa, viu? Porque é analfabeto. Tá bom, pessoal? Vou encerrar o vídeo. Vou tomar um banho pra eu poder ir trabalhar. Porque essa hora que é a hora que eu vou, né? É 12 horas. Na verdade, eu vou sair daqui de casa uma hora, porque eu entro 12 horas, né? Aí eu saio daqui uma hora. Quando é duas horas, eu chego lá e já entro trabalhando. Tá bom, pessoal? Quero agradecer demais vocês. Porque vocês são gente boa demais. Sempre tá ajudando a gente, né? Compartilhando. Se soçando pela gente, né? E eu sou grata a vocês demais. Eu vou encerrar o vídeo ali. Pra mim, almoçar e descer. Tá bom? Se eu esqueci alguma coisa, vocês perdoem, viu, gente? Que nem o vídeo da abóbora. Tão bonitinho ficou. Botei ela numa tigela transparente. Tirou foto e tudo. Eu vou até pegar a foto e vou falar pra Clarice colocar a foto. Pra vocês verem que não é mentira minha. A abóbora foi feita. Só que, na hora de editar, a Jamilinha pegou e esqueceu do resto do vídeo. Não sei o que aconteceu. Mas tudo bem. Bora terminar o vídeo. Olha aí, pessoal. Dormindo. O Jorge e esse pequenininho que eu achei lá no lixão. Vocês lembram do vídeo que eu gravei tirando eles lá do lixão, ó? Aí trouxe esse pequenininho aqui e tá aqui dormindo. Eita, meu Deus. Deixa eu cuidar. Ali tá o barraco. Não vai molhar, gente. A gente vai tampar tudo direitinho, viu? Vai ficar excelente. Tá vendo? Agora vamos terminar. Vem cá, Dona Clarice, nós terminarmos o vídeo. Tá no jeito já. Aí, pessoal, ó. Vou encerrar o vídeo assim. Fazendo a malmita. Que a gente me diz que não é assim que pronuncia o nome, mas eu falo assim. Marmitex. Marmita. Vou botar o arroz, ó. A salada. Porque a salada também eu não tempero ela, não. Porque quando eu chego lá, ela pode azedar. Porque eu vou comer só quatro, cinco horas que eu vou comer. Aí eu... A salada. Aí o peixinho. Vou tirar um pedacinho aqui, ó. Não precisa ser muito peixe. Porque eu não vou comer muita comida. Não vou comer muita comida aqui em casa. Lá é só uma... Só uma merenda. Só uma merenda. Só pra enganar fome. Porque eu só chego em casa às onze horas. Aí tem que ter merenda. Olha aí, ó. Ô, delícia. Ah, ah. Bem bonitinho, hein? A menina que fica... Não precisa estar... Não sei se eu boto isso aqui. Vou botar um pouquinho. Ai, mim? Acho que ela não estraga, não, né? Acho que não. Sei lá. Eu boto na geladeira. Chega lá, eu boto na geladeira e deixo lá na geladeira gelando. Enquanto... Vocês esquentam. Esquentam na hora de comer? Tem, tem uma coisa lá que a gente esquenta. Microrondas. Aham, microrondas. Aí, ó. Tá aqui. Vou tampar. Vou botar aqui. Tem uma cocazinha aqui na geladeira. Refrigerante. Refrigerante. Oi, Clarice. Caiu minha bolacha, mas não tem nada não. Não, só foi tua. Vou botar aqui. Eu fui a beijadora de uma vez. Foi a tia que botou com o pé dela. Vem com ela. Vou botar aqui um... Um... Um refizinho. Tu bebeu o refrigerante? Bebi ontem. Acho que foi ontem. Pronto. Agora eu vou colocar a comidinha aqui no prato. Vou virar pra cá que esse ângulo aqui tá mais bom. Ficar aqui ninho. Ó, gente. Eu não como esse porquinho aqui não, sabe? É porque tá... Eu tô de frente a... De frente a vocês. Eu quero amostrar que eu como um pouco. Não como é muito. Não, porque a tia tá... Ela disse que a tia tá de... A tia disse que tá de regime. Quando ela aparece nas câmeras, ela tá de regime. Tomatinho. Aí agora, ó. A gente vai colocar essa delícia. Em Jesus Cristo. Deixa eu um pouquinho pros outros. Azeitoninha. Sem caroço. Pra não dar trabalho tá tirando os caroços. E, ó, só a traseira da gente. Aí, vira aqui pra minha pessoa, né? Que ela te bebeu um pouquinho aqui da Coca. Da feijera antes. Vixe, Maria. Fica calada, cara. Ó. Deixa eu ver. Pela cara, vocês conhecem. Ficou bom, você não ficou, né? Gente, mas tá muito bom. Tá uma delícia. Ó. Experimenta o purê. Com o purê. Tu fica assim. Uhum. Pra ver a comida. Não tem como ficar mais afastado assim, mais um pouquinho, que aí pega tudo, não? Não, né? E esmarear as coisas aqui. Gente. O gengibre na comida é uma coisa deliciosa, ó. Recomendo. Outra coisa que eu quero comprar aqui pra casa é a nanoscarda, que eu tava assistindo umas meninas fazendo os vídeos e elas andam também. Minha mãe usava pra fazer chá. E agora eu vou usar pra voltar na comida. Hum. Então, gratidão a Deus. Gratidão a vocês, né? Agradeço todo mundo. Agradeço também a Mari, né? Porque a Mari tá fazendo a minha casa, tá me ajudando muito. Tem um ano já que eu tô vendo essa luta. Trabalhando pra nós ter nossas coisas. E é isso. Um beijo pra todos vocês. Quem gostar de beijo, é só pedir um beijo que eu tiro um tempinho pra mandar beijo pra vocês, tá bom? Amanhã eu vou estar em casa. Se der, a gente grava um videozinho. E se não der certo, a gente não grava. Porque aqui agora é assim. Só grava se tiver força e ânimo e coragem pra gravar, tá bom? Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.